Olá pessoas, eu sou o Rodolfo Castrezana, também conhecido como Nerd, Rabugento, último crítico honesto do YouTube, sejam bem-vindos ao meu estúdio. Band of Brothers, uma série sobre a Segunda Guerra Mundial, lá de 2001, produzida por Steven Spielberg e Tom Hanks, feita mais ou menos como um spin-off de O Resgate do Soldado Ryan, talvez seja a melhor minissérie sobre o gênero, com uma produção que beira o impecável. Depois, eles também fizeram o Pacífico, que é boa, mas não chega aos pés de Band of Brothers, e 23 anos depois, os dois se reuniram novamente para produzir Mestres do Ar, outra minissérie sobre a Segunda Guerra Mundial, só que sob o ponto de vista de pilotos de bombardeiros, especificamente o Centésimo Esquadrão de Bombas, conhecido historicamente como um esquadrão amaldiçoado, que voou por toda a Europa entre 1943 e 1945 e perdeu a maioria dos seus integrantes. Uma coisa que não dá para dizer aqui é que a série era pobre, não era muito longe disso, ela custou 250 milhões de dólares e dá para ver a grana passando pela tela o tempo todo. É uma produção de alto nível, com figurinos belíssimos, cenários reais, efeitos visuais convincentes, pelo menos na maior parte do tempo. Sabe aquele equipamento de tecnologia visual que a Disney usou nas séries de Star Wars, principalmente o Mandaloriano, conhecido como The Volume, que em vez de ser uma tela verde, tem várias telas de alta definição de LCD em torno, que elas ficam girando tudo com os cenários vivos ao fundo, que mesmo dentro de um estúdio, enquanto os atores interpretam seus personagens, as coisas acontecem junto com eles. Os aviões eram suspensos em até 15 metros, e os atores reagiam às explosões, tiros e aviões em torno deles em tempo real. E três réplicas dos bombadeiros B-17 foram construídas para as filmagens em tamanho real, duas eram réplicas exatas, e uma era preparada para se abrir quando a equipe de filmagens precisava fazer tomadas específicas de ângulos diferentes. E o elenco, ele ficava ali, dentro das réplicas, por até sete horas durante as filmagens, pois é complicado, pelo menos era complicado levantar e baixar os atores, levantar e baixar os aviões que ficavam suspensos o tempo todo. Então eles tinham que ficar sete horas lá. Mas ainda assim, eu tenho que dizer que o resultado não foi dos melhores. Eu quero dizer, visualmente, tudo era muito bonito, mas a trama, a narrativa e a direção dos episódios não me fez sentir muita coisa pelos personagens. Tipo, a lista de diretores era bem simpática, mas a série não me pareceu um drama convincente. Ou talvez eu esteja apenas cansado do estilo ultrapassado de produzir televisão, com um jeito procedural, em que cada episódio tem uma missão, ela acaba, e no próximo tem uma nova missão, e no próximo uma nova missão, e depois uma nova missão, e aí tudo fica meio pasteurizado. Ou por ser uma série que celebra, de novo, pela enésima vez, o patriotismo americano ao estilo dos anos 40. Todo americano é um herói, todos os alemães são um demônio, todas as mulheres inglesas querem dar para os americanos. Apenas os americanos se sacrificaram para libertar a Europa do domínio nazista, sozinhos. Mas o problema mesmo é artístico, não é cultural, político ou histórico. Mestres do ar, aliás, esse título é terrível por si só, ainda mais que celebra um grupo de bombadeiros da Segunda Guerra Mundial, conhecido por ter morrido quase todo mundo, então, de mestres, eles não têm muita coisa. Mestres do ar é baseado em um livro que foi condensado em nove episódios, e talvez o esforço em apertar um livro inteiro em tão pouco tempo seja o grande problema, já que é tudo muito sem nexo e bastante superficial. É uma grande mistureba de filme de guerra, melodrama, filmes de combates aéreos, aventuras de fuga de prisioneiros, suspense de espionagem, novela e até drama racial. Eu não sei até que ponto isso tudo é mostrado com fidelidade aos fatos, mas, dramaticamente, eu posso dizer que não funciona. Mas é aquele lance, né? Talvez fazer Band of Brothers tenha sido menos difícil do que adaptar uma história com bombadeiros da Segunda Guerra. Essa pode ser uma boa desculpa, sim. Mas os roteiristas escolheram contar histórias intrigantes e curiosas, só que todas desconexas. Tem uma mulher espiã britânica, que é vista pela última vez pelas ruas de Paris, ocupada pelos nazistas, e depois a gente nunca mais vê a mulher. Tem os pilotos Tuskegee, que são introduzidos absolutamente do nada no penúltimo episódio. Tem um personagem importante que some depois de alguns episódios, sem maiores explicações, e ele aparece depois de outros episódios. Tem um piloto americano que é resgatado pelo exército russo, e pelo caminho ele se vê refletindo a própria vida, ao passar por um campo de concentração. Ó, que coisa profunda. E tem um problema de personagem, que tirando um ou outro, fica realmente difícil saber quem são os principais. Muitas vezes eles são colocados de lado, e a gente não vê os caras por vários episódios. E o que ajuda a gente a não ter nenhum interesse, a gente não ter nenhum apego por eles. Pra ajudar, eu fiquei a impressão de que, a não ser por alguns atores conhecidos, como Austin Butler ou Barry Kogan, era difícil diferenciar os personagens, já que tem um monte deles que morriam episódio por episódio, e atores relativamente parecidos surgiam como substitutos nos próximos episódios. E ainda tem o lance que, se a gente lembrar que, nas cenas aéreas, os personagens tinham que ficar usando máscara de oxigênio, óculos de proteção, E aí, então, era cada um, era cada um, e se morresse todo mundo, você nunca saberia quem foi que morreu. E talvez por isso fique aquela sensação de que muitos atores jovens que apareceram em Mestres do Ar vão passar batido. Se a gente, no futuro, ver o sujeito em algum novo filme ou série, a gente nunca vai saber se ele participou de Mestres do Ar. Ali é Mestres do Ar, Mestre do Ar. Cada vez que eu falo esse título, Mestres do Ar, eu lembro que a última coisa que a série mostra são Mestres do Ar mesmo, sabe? Mestres, mestres. Ui, me dá nervoso, credo. Mas, assim, falando, Mestres do Ar não é exatamente uma bosta, não é uma porcaria, longe disso. Mas poderia ser muito melhor. Cada episódio é uma nova missão, a gente conhece os pilotos, entende que eles vão pra uma missão, um monte de aviões emparelhados, bombas, ataques, aviões caindo, e os que restaram voltam à base. E é isso. Episódio por episódio, ilustrado por tramas paralelas, como aquela que eu comentei da Agente Secreta em Paris, ou de pilotos tentando não serem capturados pelo exército alemão, pouca coisa muda, e eu não tenho exatamente muita coisa boa pra falar dos diretores. Apenas Timothy Van Patten, que dirigiu o último episódio, merece algum elogio. A cena inicial da batalha aérea desse último episódio é de longe a melhor de todas, e nota-se que tem uma preocupação em trazer alguma sensação de perigo pra série, enquanto tudo que veio antes me pareceu apenas burocrático. Ou seja, Mestres do Ar de Mestres só tem o título. E como sempre, eu preciso deixar uma dica de algo muito melhor pra vocês assistirem. O Nerd Rabugento não dá dica ruim. Se vocês gostam de filmes e séries sobre Segunda Guerra Mundial, ou guerra mesmo, uma das coisas mais legais que eu assisti na minha vida sobre o assunto é o documentário brasileiro Senta a Pua, que é sobre o primeiro grupo de aviação de caça da Força Aérea Brasileira que atuou na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. É um documentário delicioso contado pelos pilotos brasileiros que participaram do conflito que eu vejo e revejo sempre que eu posso. E eu sei, né? É até jogar sujo e indicar um documentário contra uma minissérie meia boca. Mas Senta a Pua é um daqueles filmes que você precisa assistir antes de morrer. Sim, nesse nível. E o melhor de tudo, tá disponível inteirinho no YouTube. O link vai aparecer aqui em cima, no card final, talvez eu coloque na descrição desse vídeo. Tá de graça, então você não tem nenhuma desculpa pra não assistir. Apenas assista. Mas e aí? Você é um daqueles que curtiu Mestres do Ar? Se é, deixa um like. E se você é um daqueles que achou Mestres do Ar muito chato, compartilha esse vídeo com algum amigo. E vocês dois, por favor, deixem um comentário dizendo o que vocês acharam da série, se eu tô certo no meu ponto de vista, ou se eu falei muita bobagem até aqui. E me contem se alguém já assistiu Senta a Pua. Se sim, o que achou? Se é a primeira vez que você tá aqui, aproveita e se inscreve no canal, deixe o seu like, acompanhe os ao vivo que acontecem todas as terças, quintas, sábados e domingos, e se torne membro do Clube dos Rabugentos pra poder participar do ao vivo de sábado. Aproveita também e assiste a um dos vídeos que vão aparecer aqui ao lado. Um deles foi escolhido especificamente pra você, e nem fui eu quem escolheu. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e como eu tô tentando postar vídeo todos os dias, é bem provável que a gente se veja muito em breve. Então, até lá. Valeu!